É um prazer, vocês estão ouvindo? É um prazer se encontrar nesse segundo simbóseo que é o Instituto Espírita da Vida com temáticas sobre vida e morte. Vivimos num momento em que temáticas nesse sentido são pautas da sociedade, do Congresso Nacional e quando o Instituto Espírita vem promover um debate sobre essa temática trazendo os luzes da doutrina espírita, conciliando ciência e espiritismo é um momento de congratulação. Então, parabenizamos o Instituto, ao mesmo tempo que trazemos uma frase fraterna de todos que fazem a Associação Jurídico-Espírita do Estado de Pernambuco. Eu me chamo Gustavo e vamos tentar trabalhar a temática do abortamento numa perspectiva jurídico-espírita. Tem uma frase que acho que é bem atual para os nossos filhos e também, com olhar para o passado, de um professor de São Paulo, ele é um filósofo, Agostinho Alvim, que ele fala mais ou menos o seguinte, eu rezo todos os dias para Deus me salvar da bondade dos bons. Eu rezo todos os dias para Deus me salvar da bondade dos bons. E, na verdade, muitas promessas feitas no passado e muitas feitas atualmente, muitas vezes tem um ponto de fundo em promover a bondade daquele terceiro. Assim, a autonásia, muitas pessoas pensam já fazendo a autonásia como a bondade para aquele paciente. E assim também é em relação ao aborto. Se pensem, entre aspas, que está se fazendo a bondade para a mãe, que está passando para quem está indo. Então é muito importante a gente se colocar no lado do outro e pensar, salvar da bondade dos bons. Porque essa bondade, muitas vezes, vem lá estreada por um argumento científico, obtuso e um dogma. Porque o dogma não é apenas um dogma religioso. Existem dogmas científicos. Alguém no passado falou alguma coisa, isso vai se perpetuando ao longo do tempo e passa a ser absoluto, passa a ser inquestionável. E tudo tem que passar pelo estilo da razão. Tem que refletir, tem que pensar, tem que empoderar. Então, nessa perspectiva, a gente começa a atrapalhar a nossa temática. Respeito à criança, cidadania desde a concepção, com aspectos jurídicos e espíritas. A problemática do abortamento tem duas vezes vertentes com um ponto de fundamentação para aquelas pessoas que são favoráveis ao aborto. A primeira é que o direito da mulher seria uma autonomia e uma autodeterminação da mulher sobre o seu próprio corpo. Seriam direitos sexuais e reprodutivos. A mulher, como o seu corpo, pode muito bem entender e fazê-lo, fazê-lo com o seu corpo, o que nem quiser. Esse é o primeiro argumento. Um outro argumento é a questão de saúde pública. Diz o seguinte, como o aborto é proibido no Brasil, as mulheres, as pessoas que querem o aborto, precisam se socorrer, se valer, tem crimes de cantestinas, já que não autorizado pela legislação brasileira. E aí, algo que se ocorre entre as cantestinas, por serem cantestinas, ela não tem condições de higiene, de higienização. E acaba, portanto, havendo um alto índice de mortalidade materna. Então, vamos fazer o seguinte, vamos legalizar o aborto, dentro dessa pesquisa, porque, uma vez legalizado, o aborto seria inserido no contexto do SUS, do Sistema Comunista de Saúde, e aí, portanto, haveria condições de higienização de todo o aparato que estudou no hospital público. E aí você reduziria a taxa da mortalidade materna. Esse é um argumento, na verdade, retórico, simbólico, residual. E, ao nosso ver, falacioso. E vamos tentar dialogar com a doutrina espírita, com a espécie do jurídico, para tentar desconstruir esses argumentos. E aí, a primeira passagem que eu quero trazer, lembrando da fala do nosso colega, que traz o artigo 180 do livro dos Espíritos, que tem seguido a instalação, qual o primeiro direito do ser humano? O direito de viver. Esse direito de viver, que seria o primeiro direito natural do ser humano, que está intensamente ligado, na nossa perspectiva, com a reencarnação, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, antes disso, eu trouxe um texto, um livro bem virilho, que é o Menino do Pijama Destrado, que também tem um filme. É muito interessante. Quem gosta de ler, ou quem gosta de ver um filme. Vou falar rapidamente a história. Esse livro retrata a vida de uma família, que morava na Alemanha. O pai de Bruno, que é um menino, que é uma criança de 10, de 8 a 10 anos, era um homem de confiança de Hitler. Fuga, né? Na época do nazismo. Se trata da Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo. Bruno não sabia qual era a atribuição do seu pai, qual era o trabalho do seu pai. Ele só sabia que o seu pai era um homem de confiança de Hitler. E o seu pai foi transferido de Berlim para a cidade do interior, porque ele ia comandar um alto posto dentro do governo de Hitler. E Bruno, como tinha nove anos, não sabia do que se tratava. Foram, se mudaram para uma casa no interior. E Bruno era um homem muito esperto, com os seus de 9 a 10 anos, muito frunhoso. E toda vez que Bruno ia para o seu quarto, ele visualizava da janela do quarto, numa cabana bem longe, em que várias pessoas cujas usavam pijamas. Não pijamas, eram roupas empresariais, mas eram listrados. e ele pensava que eram pijamas mistrados. Daí o livro, o início do pijama mistrado. E aí, numa certa ocasião, ele pergunta para seu pai, quem são todas aquelas pessoas lá de fora? O pai, surpreso, porque o filho não sabia qual era a sua função dentro do governo, inclou a cabeça para a esquerda, parecendo um pouco confuso por causa da pergunta, são saudados, Bruno, disse o pai. E secretários, empregados no gabinete, você já nos viu antes, é claro. Ora, se era uma casa, um alto com o nome do governo, ele dizia que é um lado de funcionários. E aí, Bruno fala, não, pai, não estou falando deles, quero saber, é aquelas pessoas que eu venho ajudar a minha janela, acho que moram lá nas cabanas, estão todas com as suas mesmas roupas. Ah, aquelas pessoas, disse o pai, acenando a cabeça, e sorrindo levemente. tem, aquelas pessoas, tem, na verdade, não são pessoas, responde o pai. Bruno, franzil, não são pessoas, perguntou ele, sem saber, o que o pai queria dizer com aquela afirmação. Tem, o pai responde, não são pessoas, no sentido do que entendemos o termo, prosseguiu o pai, mas você não se deve preocupar com elas. Elas, aquelas pessoas, não tem nada a ver com você. Não há nada de comum entre aquelas pessoas e você. Essa passagem, para mim, é muito simbólica, bem lucidativa, de como, historicamente, a sociedade e a população criou políticas discriminatórias, políticas eugenistas, de higienização e, portanto, políticas serpentivas. Eu crio por uma distinção entre pessoas que não são pessoas, entre aspas, e pessoas que são pessoas. Ou seja, uma classe de quem merece viver e uma classe de quem não merece viver. Uma classe de quem é ser humano e outra classe de quem não é ser humano. Uma classe de quem tem direito dos privilegiados por ser ser humano ou por pertencer uma espécie superior ao ser humano e em outra classe de quem não é ser humano ou uma sub-raça da espécie humana. Isso, historicamente, fizemos. Fizemos isso com os escravos, nós classificamos como um objeto, daí o que tinha a escravidão, a permuta, ou classificamos como uma sub-espécie da raça humana. Fizemos isso com os judeus na Segunda Guerra Mundial, como uma sub-espécie Fizemos isso com os indígenas, com os portugueses a entrar no Brasil, o classificamos como uma humana, desumanizando o humano, ou como uma sub-espécie da raça humana. Fizemos isso com as mulheres, como uma sub-espécie da raça humana, porque é uma sub-espécie da raça humana e parece que agora queremos fazer com o feto, classificando, portanto, como um objeto, como um não humano ou como uma sub-espécie da raça humana. E ao classificar determinados seres como não humanos, desumanizando ou tratando-os como uma sub-espécie da raça humana, é bem inteligente essa criação, porque você não estaria violando o sistema jurídico de direitos fundamentais, já que de humano não se trata. Ora, nós construímos uma legislação protetiva do ser humano, mas ao mesmo tempo desclassificamos e desqualificamos outros seres, classificamos como não humanos. E aí, portanto, eu não estou violando a Constituição Federal, já que de humano não se trata. Percebe a retórica inteligente? Porém, extremamente perigosa, como o nosso amigo trouxe na sua palestra sobre eutanásia. A questão da eutanásia, aí você começa a banalizar, o que já era banalizado, você começa a largar a possibilidade da eutanásia para pessoas que não querem morrer. Porque você começa a tratar com seres inferiores, quando você permite a possibilidade da eutanásia de crianças deficientes físicas, deficientes mentais, e você começa portando o processo de eugenia. E a geninização de eugenia. Seu vicioso, estamos de lado, só que agora é muito mais perigoso do que anteriormente. Porque na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo era declarado. Agora você vem com um discurso falacioso sem entrar na eugenia. Você fala que não, não, você é humano, não. Isso é tão grave que teve ADPFs 54 que permitiu o abortamento de fetos anicévolos. Então, portanto, os fetos anicévolos foram tratados como seres humanos inviáveis. E quem tem o que é viável e o que é inviável? Quem tem esse poder absoluto e determinado? Quem merece ou quem não merece viver? Porque, do fim ao cabo, a resposta é essa. A pergunta é essa. Quem merece ou quem não merece viver? Isso é tão perigoso que já existe alguns gostos e, se eu não me engano, já tem uma ação do Supremo Tribunal Federal questionando a possibilidade de abortamento de fetos com microcefalia em razão das encapidas. Também já existe uma ação com uma espécie. A possibilidade de abortamento da microcefalia. Olha, se não nos seres com fetos com fetos anicévolos se dizia que eram inviáveis, que não tinham oportunidade de viver, que, portanto, terem que proteger a mulher, na microcefalia não há questão dessa viabilidade. Eles vão viver agora com limitações. Então, já há vozes nesse sentido. Na reforma do projeto, em luta do reforma do quadro penal, já existe um inciso que prevê o seguinte. O portamento é autorizado quando o feto padecer de graves e incuráveis a malarias que inviabilizem uma vida extrauterina independente. O que é grave incurável a malarias? Você é bem alerta. Pode ser síndrome mental, pode ser uma deficiência mental, uma deficiência física, porque vai ter uma vida extrauterina e ultrauterina dependente de alguém. Então, aqui, vamos portando o português ali, eu engenhoia já no feto. Daqui a pouco, quem sabe, começaremos a trabalhar a perspectiva de fazer uma seleção de sexo, quem merece ou quem não merece viver. E aí, dentro do nosso histórico de preconceito, quem é que vai ser escolhido? Uma sociedade extremamente heteronista, machista como é a nossa, racista como é a nossa e preconceituosa. Quem será que será escolhido para beber? Para que não beber? Homens, brancos, homens claros, ah, é negro? Não, não merece viver. Ah, a mulher? Não merece viver. Isso é tão certo que alguns países do Oriente Médio, onde é permitido o abortamento, uma vez realizado o ultrassom e diagnosticado o sexo feminino do velho, se abortam. Então, daqui pra frente, com esse avanço das técnicas, da medicina, da biomedicina, dos aparelhos, eu vou poder me desligar, ainda com o velho, graves e impuráveis, anomalias, e a partir disso, eu digo, não quero. Mas eu não digo que eu não quero um direito e um direito e eu digo que é o meu direito de não querer ter um filho. E aí, a bota. Veja como é perigoso esse argumento. E aí, como diz o que eu disse, eu rezo todos os dias para Deus, eu vou falar da bunda dos donos, propalada pela ciência material. Terceiro, quão grave é esse argumento do comportamento? A desumanização do humano. E aí, é importante que entendemos, ainda que rapidamente, ainda que rapidamente, o início da vida, de novo, a medicina. Obviamente, como temas de trato, início e terminado da vida, são temas muito oprimantes e muito pobres, e que não há um consenso na ciência material, mas há vozes, ora majoritárias, ora minoritárias. E é aqui que eu trago para o seu passagem um ideologista que diz o seguinte, o cibolo representa um novo potencial genético, que diferencia-se radicalmente das células do organismo materno, é único e não repetível. O novo tipo de organização inicia a produção do organismo multicegular, com identidade própria, capaz de comandar sozinho todo o processo de diferenciação até a formação completa do indivíduo. O que é que ele está dizendo aqui? Que o fértil, o seguros, tem uma carga genética própria, uma carga genética específica, singular, única, irrepetível, que não se confunde com a carga genética do pai e com a carga genética da mãe. Ou seja, é uma formação de um outro indivíduo, indivíduo esse, independente da ordem matéria para sobreviver, mas autônomo em relação ao pai e em relação à mãe. O feto é uma criatura viva que se nutre e se move nas cavidades do corpo matérico. É uma frase atribuída a Platão. Uma psicóloga brasileira em um dos estudos acadêmicos diz que, desde os primórdios da vida intraduterina, o feto já pode perceber o som, engolir, sonhar, reconhecer a voz da mãe e apresenta sinais de comportamento, expressando estados emocionais de agrado e desagrado. Outra psicanalista italiana diz que este comportamento fetal continua a ser observado no período pós-natal, depois que o tenecer após o papo. explica ela, dando exemplo, através dos estudos. Que gêneros que ligavam continuam a ligar da mesma maneira até os quatro anos de idade? Você veja pela ciência portanto, material, parte dos ideologistas, parte dos geneticistas dizem portanto que o feto é uma carga genética própria, inconfundível, irrepetível, singular, única, que não se confunde com a carga genética do papo da mãe. Ou seja, do ponto de vista da genética e da enteologia é um novo ser. Independente, dependente, para sobreviver da sua mãe, mas autônoma em relação a ela. E isso vem em sintonia com o que a doutrina espírita reforça em relação ao feto. Para isso, antes, a gente vai traçar ainda que rapidamente alguns princípios. A doutrina espírita tem alguns princípios básicos, base lábios. Crença em Deus, crença em Jesus como ser distinto de Deus, como nosso irmão maior e mestre. E, portanto, ao contrário, muitas pessoas pensam que a doutrina espírita é uma religião cristã e muitos dizem que não é cristã, é cristã sim. Só não creme em Jesus na qual provalado por outras demorações religiosas. Além dessa crença em Deus e crença em Jesus, temos a certeza da imortalidade da alma. O que parece é o corpo físico, mas nós somos o Espírito. E aí, nós não temos o Espírito. Nós temos um corpo, nós temos um carro, nós temos uma carteira, temos uma casa. Nós somos o Espírito. Somos. Não é ter. Somos o Espírito. E, portanto, sobrevivemos além da matéria. O que morre é o corpo físico. E isso, as religiões, no mundo em geral, trabalham essa perspectiva da imortalidade da alma. O que nos diferencia muito de outras religiões é a reencarnação. A reencarnação é a possibilidade efetiva, concreta e real de reencarnarmos, ou seja, voltarmos ao corpo material tantas vezes quanto se quiserem necessárias para o nosso pronome moral e intelectual. Então, não foi a primeira vida que eu estou vivendo materialmente nem será a minha única. Eu viverei portando várias e várias e várias até o Estado chegar à perfeição relativa. Por quê? Perfeição absoluta é patrimônio da divindade. Porque se eu chego a perfeição absoluta eu me equiparei a Deus. nós somos seres perfectíveis. Reencarnaremos tantas vezes quanto se quiserem necessárias para o nosso aprimoramento moral e intelectual chegando mais perto de Deus e esse progresso será moral e intelectual tanto individual quanto coletivo. Já que vivemos em sociedade, leis de sociedade, livros e espíritos, vivem em sociedade contribuindo cada qual individualmente para o progresso, nós contribuímos coletivamente para esse progresso. Então somos espíritas e além de ser os espíritos imortais que sobrevivemos além da matéria, somos espíritos que reencarnamos e aí tem tudo a ver com o aborto e o direito à vida. Dizemos lá na frente que o primeiro direito natural do ser humano é o direito de viver e poder nascer. Ora, se eu, Gustavo, sou um espírito, se além disso eu sou um espírito imortal e se eu, Gustavo, além disso tenho uma carga genética própria específica não repetível que é única que é extinta a minha mãe e o meu pai, se além disso eu sou reencarnacionista, ou seja, reencarno tantas vezes como fizer necessárias, quando eu digo que o primeiro direito natural do momento de viver, na minha percepção poder ampliar os Estados Unidos que não tenho o direito de reencarnar. Porque o direito à reencarnação, entre aspas, não está na Constituição não, está na tua forma aqui. Seria a efetivação do direito à vida que através da vida é que eu vou instrumentalizar concretamente a possibilidade de reencarnar. Não é isso? Se eu sou um espírito, sou um espírito imortal e se eu preciso reencarnar, eu preciso dessa vida para instrumentalizar, efetivar no mundo material a possibilidade de eu progredir, de eu nascer. Olha, eu nasço para progredir, eu posso estagnar, mas eu tenho um projeto existencial de vida, eu tenho um projeto para ser cumprido, uma missão, uma expiação, uma aprovação, não interessa, mas eu tenho um projeto, um destino. E esse destino se concretizará com a reencarnação. E essa reencarnação se concretizará com uma possibilidade de viver, de nascer. Daí porque a luta espírita explicando os contornos da reencarnação só poderia ser contra o aborto. Porque o aborto rompe frontalmente com essa possibilidade de viver, de nascer, com essa possibilidade de reencarnar, com essa possibilidade de ter um ser fetal, um ser espiritual, um ser reencarnando, de cumprir a sua trajetória reencarnatória, de poder progredir moralmente, intelectualmente, individualmente e moralmente, e socialmente e individualmente. Vocês percebam porque é muito caro essa temática do aborto e espírita, porque do fim ao cabo eu estou impedindo de uma pessoa de passar pelas provas a que severia o povo que estava se formando. eu estou impedindo alguém de reencarnar. E isso, para o adulto espírita, significa dizer nudificar uma experiência. Quando você vai lá e você vai pesquisar o adulto espírita, na parte relativa à vida, o que seria a possibilidade de ter um bem-nação? É nudificar o destino que o espiritual que estava traçado. Daí por quê? Uma boa que tem uma muito clara para o adulto espírita. E para o adulto espírita, essa união espírita ao corpo se começa na concepção. Então, desde o momento da concepção, há uma ligação junto do espírito para designar aquele corpo que vai se fortalecer nessa ligação até o instante que ele recebe a luz. Então, a partir da concepção, para além daquela carga genética própria específica, há um espírito ligado àquele corpo, há um espírito designado a habitar aquele corpo fetal. Então, para além de ser uma carga genética, ou seja, um ser humano, diremos assim, ser humano espiritual que já tem uma designação de um espírito habitado àquele corpo. Então, portanto, o espírito, o fetal, é um espírito encarnante, portanto, uma outra individualidade. E na pergunta é, enfim, se a união começa na concepção, a resposta é clara, há quem sempre transgredir além de Deus. Uma mãe, e é interessante essa passagem, uma mãe, ou quem quer que seja, todos aqueles que participam daquela relação provocativa do amor como é que ela se crie sempre que virá a vida da criança e vejam como o livro dos Espíritos é preciso ele fala criança antes do seu nascimento já tratando o feto como uma criança porque em verdade a diferença que existe entre uma criança e um ser humano do inferno não é de essência todos nós somos seres humanos todos nós temos e somos o Espírito a diferença que há é grau e estágio de desenvolvimento mas substancialmente essencialmente somos Espíritos e somos seres humanos daí porque é preciso a vida da criança antes do seu nascimento porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que semelhante o instrumento o corpo está formando ou seja impede o processo da reencarnação estou falando muito rápido não né se eles falarem vocês levam a mão então esse quadro mais ou menos explica essa relação e aí o corpo penal trata como crime o abortamento nos artigos 104, 105, 106 e tem as exceções do volto penal nossa legislação material que trata como exceção ao crime ou seja que servem as causas que excluem aquela condição da pandemia ou seja, não são crimes o aborto dito como necessário que é aquele quando há risco de vida para a mãe e aí nesse caso o livro dos espíritos na questão 359 também trata quando se tem uma situação de risco de vida concreto para a mãe que com o avanço da medicina diminui-se bastante e tem bem que é muito mais a tendência será diminuir cada vez mais a bruta espírita portanto nessa perspectiva você está diante do estado de necessidade ou você salva o feto ou você salva a mãe e a vida da mãe é uma vida mais concreta já existe em toda a sua plenitude a vida do feto apesar de ser o feto já existir está em processo de desenvolvimento então aí o espírito trata que você salve portanto a mãe não é necessariamente matar o feto você está em uma situação conflituosa por salvar o outro e relembrando ressalvando que com a doença da medicina isso vai portanto diminuir os casos de possibilidade de para a mãe outra questão do colo penal é que se diz que seja o aborto piedroso seja o aborto terapêutico não, desculpa o aborto humanitário que é quando o feto foi resultado de uma gravidez baseada no estudo a gente tem uma sensação delicadíssima deve ser justamente doloroso para a mulher para o pai que não participou para o marido para a família em si está se afirmando em uma gravidez desculpa para o crime para o crime é autorizado para a nossa perspectiva espírita a gente não trabalha nessa possibilidade da exclusão do crime por conta de tudo quanto eu já falei há uma lógica espiritual há portanto um espírito que ali sobrevive e que esse espírito não participou dessa relação do pericôs portanto ele não tem responsabilidade na parte daquele crime estúdio é uma situação delicada mas é importante a gente olhar para além dessa situação como para o doutor estilista apenas a questão do perigo de vida para a mãe é que não se deveu e há outra possibilidade que foi o julgamento da TPF 54 que o STF não era uma situação legal foi uma situação autorizada não por lei ou seja pelo Congresso Nacional foi uma situação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal ou seja foi uma situação criada pela jurisprudência brasileira que foi a situação do abortamento do inferno a Licefala que é a TPF 54 então essas três situações são as situações que segundo o direito brasileiro material são permitidas essas três hipóteses e aí vamos rapidamente para direito em violar a vida ou seja como o nosso marco de proteção legal seja internacional seja no Brasil a questão do aborto a nossa Constituição Federal é um artigo 5 todos são iguais perante a lei sem extinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida à liberdade a segurança e a propriedade percebo portanto que o artigo 5 trata dos direitos fundamentais e quando trabalha a inviolabilidade do direito à vida ele não expressou aqui direito à vida extra-autarina ele é um pouco de vida intra-autarina pro gênero se ela não destina ou seja se a Constituição não faz diferença entre vida extra-autarina e vida intra-autarina é porque ela protege a vida em seu sentido amplo ela protege a vida tanto intra-autarina quanto ex-autarina seria diferente se ela tivesse a inviolabilidade do direito à vida ex-autarina então se ela protege a vida intra-autarina de quem já nasceu aqui não faz a diferença e em não fazer a diferença não cabe o termo de fazê-lo portanto o direito à vida na Constituição Brasileira protege tanto a vida intra-autarina quanto a vida extra-autarina percebam a lei além disso que ela fala o seguinte direito à liberdade a segurança e a propriedade e a vida desde o que ela não se restringe a prever direitos relativos à vida se ela fala essa pergunta dentro da liberdade direito à igualdade direito à propriedade também se referem a direitos relativos à vida o que você pode liberdade em ser humano impropriedade em ser humano mas ela prever expressamente o próprio bem-vida ela protege além da propriedade direitos concernentes à vida o próprio bem-vida o próprio direito à vida declaração universal de direitos dos homens que é de 1948 o artigo 1º fala todos os homens nascem livres iguais e dignidades e direito todo homem tem direito à vida ora para ter igualdade e dignidade e direito o direito nascer não tem sentido algum ório o que você está a verdade que o que você está a família ele vai ter a família e que a família o que você está a família então vou me levar a família o que importa é que, ao ser ratificado, ela incorpora-se ao Brasil como uma legislação e fala o seguinte, toda pessoa tem o direito de que se respeite à sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da percepção. Se na Constituição foi amplo proteger a vida intrauterina e extrauterina, na Convenção Americana de Direitos Humanos, ela expressa desde a concepção, ou seja, a proteção da vida intrauterina. A Convenção sobre o Direito da Criança da ONU, que também foi ratificada pelo Brasil, e ao ser ratificada pelo Brasil, incorpora o direito como uma legislação própria, no seu preâmbulo, fala o seguinte, a criança, em virtude de sua maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após o seu nascimento. Antes do nascimento, ou seja, proteção jurídica à vida intrauterina. Legislação, ou seja, a legislação está abaixo da Constituição, que é o Código Civil, o Código Penal, o Código Deputado Nacional e o Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei impõe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascimento. a lei impõe na 현재 em virtude de uma dieta vizalizada da população. de contra, e disciplina com zaria com at Moon American Torrentinha, Nós temos o Código Civil, nós temos a갑ificado peacefulagem, nós temos o Código Civil, O Código Civil confere personalidade jurídica, a quem nasce com vida. O que é isso? é você dizer para alguém que tem vida que ele pode assinar um contrato no sentido bem divulgado do tempo que ele pode comprar um carro que ele pode comprar uma galha que ele vai ter um cimpej ou seja, gozar dos bens materiais fisicamente ser uma pessoa não humana uma pessoa com personalidade jurídica capacidade de abdão para contrair obrigações e deveres eu provo um choque, compro uma calça que eu estou contraindo a obrigação compro uma calça que é a obrigação dele pagar a calça se eu for na concessionária e convulgar eu vou chamar de seu contrato tem deveres e direitos só quem exerce é quem tem personalidade jurídica e quem tem personalidade jurídica para o direito civil a pessoa que nasce com vida ainda que essa pessoa e ainda bem que é assim tem um ser humano tenha deficiência mental ele tem personalidade jurídica o que vai acontecer é que ele vai ser representado ou assistido pelos seus pais então o ser humano até 18 anos ele é um ser que não tem capacidade de fato mas tem capacidade de direito ou seja, ele tem personalidade mas para ele fazer um contrato o seu pai o assiste não é assim? e além de a gente diz que o seu pai o assiste também então não pôs até personalidade jurídica para os atos da vida civil em geral e até o senhor um padre civil em geral o senhor e se o senhor o senhor tá eu não sei se você é que qual é o trabalho que é que é o frágil que é o futuro 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 Você não pode doar um patrimônio para o cachorro. Ainda que nós amemos o cachorro, mas o cachorro não é um ser humano, não tem capacidade de encontrar obrigações e exercer direito, entende? Nós devemos respeitar o animal, devemos respeitar porque é uma obra da dignidade. Mas isso não confere aquele animal a capacidade de ser ser humano e de ser aquele direito, certo? E por que a lei 11.104 estabelece a possibilidade dos alimentos gravídicos, que é a possibilidade da mãe gestante entrar em função da justiça requerendo alimentos para o seu filho. Então, o verbo pode ter alimentos gravídicos e pode perceber a doação. O pai pode dar um atestamento, algo para o seu filho, que ele só vai adquirir plenamente quando é servida. Mas, desde a concepção, você pode ser passivo e receber uma herança, uma doação. Você pode reconhecer um filho já com o feto de testamento. Ora, se eu tenho todas as possibilidades de o feto ser vivido para o direito, é óbvio que ele tem direito à vida. Só faz sentido, eu quis lembrar para o feto, que ele pode plantear através da sua mãe alimentos gravídicos. Só faz sentido o feto poder receber herança. Ele só vai exercer quando ele vai ser convido, mas ele já pode ser destinatário a carência. Você não pode ser destinatário de uma doação. É óbvio que ele tem direito à vida. Quem tem mais e menos. Entendem? O estatuto da criança e de adolescente, o ECA, no seu artigo 7º, fala o seguinte. A criança, o adolescente, tem direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento. Ele pode se pensar que não significa resistência. Olha, políticas públicas que permitam o nascimento. Daí, há vários estudiosos que dizem que o trem natal não é apenas um direito da mãe, mas um direito do feto, porque permite o nascimento do feto. Artigo 7. E aqui, alguns juros pudessem provar muito rápido, o Supremo Tribunal de Justiça, que é um órgão que fica em Brasília, que tem a missão de interpretar e uniformizar a legislação infraconstitucional, ou seja, que está abaixo da Constituição. Enquanto o STF tem o papel de uniformizar a Constituição, com o STJ infraconstitucional. O que foi que ele decidiu? Recurso especial, direitos imunitários, seguro de privado, atropelamento de mulher grávida, morte do feto, direito à indenização, atropelamento de mulher grávida, um ano trafegado de justiça e preto, e via pública, acarretando a morte do feto quatro dias antes, quatro dias depois de 35 semanas de ingestação. proteção conferida pelos sistemas do híbrido, a vida intrauterina, desde a concepção, com princípio da dignidade da pessoa humana. STJ, outro, direitos imunitários morais, morte, atropelamento, oposição férrea, ação ajuizada 23 anos após o evento, presença resistente, influência na comunicação do quanto precedente da turma, nasce tudo, feto, devido aos danos morais, doutrina da atenação. O direito, nasce tudo, feto, também tem direito aos danos morais, que é a morte do pai, mas a circunstância de não ter o corpo em si vendida, tem influência na fixação do quanto, ou seja, no doutorante. Então veja, se o nascituro tem direito a organização por dano moral por não ter conhecido o pai em razão de um acidente, é porque o nascituro é um ser humano. Concorda? Não tem lógica que você estabelecer considerado o direito a dano moral sendo um ser humano. O STJ também reconhece em suas decisões proteção jurídica ao férrea. E aqui, por fim, faltam cinco minutos. para correr. Um outro argumento que se ventila, aquele primeiro argumento direito da mulher, quando não demora nós espíritas já reconhecemos a reflexão da mulher no mesmo patamar de igualdade como o homem, e isso desde 1857, quando você vai trabalhar na lei de igualdade, tem o lado. Os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, iguais. Então eu tenho uma superidade em relação com o homem e a mulher. Na questão que nos dizem pouco, os espíritos têm sexo, não o possam entenderes. Aí entre eles há muita simpatia, ou seja, somos seres humanos, mulher e homem absolutamente iguais. Bem porque o movimento feminista como emancipa a mulher, dá visibilidade aos seus direitos na conquista histórica de igualdade O movimento feminista, é extremamente salutar e estar em absoluta consonância com o que nós pegamos em poder de uma espírita. Mas, ao se permitir o abortamento com a pauta da mulher, o movimento feminista ou os movimentos feministas dentro do movimento feminista, acabam caindo os mesmos erros que historicamente o machismo perpetuou. E nessa perspectiva, como visto, não dá, não é compatível com a doutrina espírita se permitir o abortamento como um argumento da autonomia do corpo da mulher, já que do corpo da mulher não se trata. Ele depende do organismo materno que passou a viver o seu preto, mas é um ser absolutamente distinto da mulher. Não é uma embana do seu corpo, não é uma parte do seu corpo. É um ser humano independente, autônomo, que tem uma carne genética própria, específica, inconfundível e que para ninguém ser um espírito reencarnando. Ora, então o corpo humano não pode expor o fogo de outra. Por isso que nesse ponto específico faz sua devida crítica ao movimento feminista. E só para correr aqui, quando eu trabalho a questão da saúde pública, a gente volta lá no debate, mas só para dois ativos, que é aquele argumento que no sentido de que já que o aborto é crime, as pessoas precisam sobre o reclamo de crimes protestantes para poder que acabou e só falasse. porque o Estado brasileiro tem todo o arco protetivo e crentes sociais porque é calcado no princípio da dignidade da pessoa humana. O Estado não existe para si. Quem já viu o Estado? O Estado é uma ficção. Você vê o Palácio do Governador, que é fisicamente a estrutura física do governo do Estado. Mas quem já viu o Estado? Quem já viu o município em si? Quem já viu o Brasil? Você vê a estrutura física. o Estado é uma ficção jurídica. O Estado não existe para si. O Estado existe para promover o bem ao ser humano. Então, se o ser humano é a finalidade de existência do Estado, o Estado deve cumprir suas políticas públicas para emancipar o ser humano. Então, vejam, artigo 6º, estabelece vários direitos sociais. Artigo 196. Direito à saúde é direito e dever do Estado garantindo mediante públicos sociais e econômicas que visem a promoção e proteção e recuperação da saúde. Então, a Constituição Federal estabelece direito à saúde com direito social, portanto, direito fundamental. O artigo 133 trabalha assistência social será prestada a quem dela necessitar mediante a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Artigo 35. Direito à educação e o direito da saúde, direito à ciência social e direito à educação 35. A educação, direito e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. artigo 206 e 25. Saúde, assistência social e educação. Se eu votar síndrome dos espíritos, caíram como a louva, né? Feliz com a nossa construção. 26. Planejamento familiar. A família nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Então, o planejamento familiar como política social é um, pela própria semântica, planejamento preventivo ou organização prévia. Então, você não pode entender o planejamento como após o evento do apoio. Tem que ser preventivo. Tanto é que ela é baseada no princípio da paternidade responsável. Então, o planejamento familiar com a lei e a justiça não pode ser entendida como uma decisão do casal do querer ou do querer ou do filho. É sim o sentido que se eu quero ter filho eu vou me usar nos métodos preventivos. Mais uma vez, concebido não é mais planejamento porque não teve preparação prévia. Entendem? Conseguem entender essa questão? Então, o plano de gestão familiar é sim uma vida social que não vai se reservar distribuição de trás reservativo em carnaval. Mas é um sistema de produção mais amplo dando a educação para que o ser humano e a educação sexual para que ele possa compreender as consequências e a interesse de uma nação sexual segura. Tanto para evitar a gravidez evitar a gravidez quanto para as vezes as sexuais transmissíveis. Então, é uma política importante emancipatória que dá ao ser humano plena condição de exercer os seus direitos e principalmente os seus deveres. Veja, isso tudo está na Constituição. Isso é tudo fruto do Estado, do bem-estar social. Assistência, saúde, toca a boca. Educação, planejamento familiar. Ufa, isso existe no Brasil? Esse Estado aí da Constituição existe? Essa educação existe? Essa saúde existe? Essa assistência social e a Constituição existem? Aí veja, veja que a Constituição retorna. A Constituição não cumpre a sua promessa de ser um Estado social, a Constituição não cumpre a sua promessa de investir na educação, na saúde, na assistência social. Aí agora, como o Estado não cumpre, eu vejo uma solução. Vamos aportar. Como se o aborto fosse a solução. O aborto é uma consequência de Estado falido e inoperante do Estado social. Mas vem o seguinte, olha, vamos reconhecer o aborto e vamos reconhecer que o Estado brasileiro é ineficaz e inoperante estar a valer nas suas previsões sociais de assistência, educação e saúde. Mas vamos além, vamos imaginar que o Brasil adota que legalismo ao corpo com o político de assistência e saúde pública. Como ficará aquelas mãos que abortaram? Aquele Estado que não tem método suficiente, não, todo método, desculpa, do Estado, que não tem método suficiente para não obstar o público, e não vai ter terapêutas, que não tem fisioterapeuta, que não tem psiquiatra, que não tem psicanalista, que não tem psicólogo. Hoje, quanto será esse hospital que vai atender as pessoas que praticaram o aborto? Tem consequências virão. É o mesmo Estado que promete no público e vai estar prometendo e também não vai romper. Então, a louva, a louva, longe de solucionada, ele vai trazer mais sérios e consequências gravosas. porque o aborto traz consequências. Síndrome de pós-abosto, câncer de mama, qualidade das restações futuras, complicação dos métodos abortivos, consequências para os abortivos, do ponto de vista emocional, psicológico, isso se contar as consequências bem-spirituais. Então, o Estado não cumpre, vem com a solução retórica, simbólica, e simbólica, e simbólica do nosso Estado brasileiro, que cria políticas compensatórias, porque não investe na educação, na saúde, no assistente social, vem com a política compensatória, vai trazer mais problemas e também não vai solucionar. Porque se não cumpre agora, dá para comer depois. E eu não medido pelo menos. E aí, todas as consequências, eu autorizo em um processo que vai trazer complicações para o ser humano. E, portanto, para finalizar, o aborto é sim contrário à lei de Deus. Mas como nós, espíritas, somos eternos estudiosos, devemos saber por que é o contrário à lei de Deus. Porque quando você vai debater com alguém sobre o aborto, você deve fugir de a frente. Então, são religiosos. E se ele não é religioso, ele não vai compreender aspecto religioso. Você pode inserir aspecto religioso, mas tem fundamento em argumentos materiais. Porque com pessoas sépias, você tem que discutir cientificamente. Obviamente, trazendo argumentos religiosos na boa fala. Mas não, por que é o contrário à lei de Deus? É o contrário de Deus? Então, a premissa está por aí. Então, veja, a gente tem que entender por que é o contrário à lei de Deus? Porque o espírito é o encarnamento, tem um processo de encarnatório, é o espírito. Não sabe entender o porquê? Somos a do tempo espírita contra o abuso, mas nunca somos contra quem abandou. O papel do centro espírita é acolher, consolar e esclarecer, não julgar. E nós não podemos impor nossas próprias conexões, sempre que possível e também portando acolher, consolar, esclarecer. Obrigado. Bom, nós vamos